Sejam bem-vindos ao CC, hoje é o último programa do Pedro. É assim como o vídeo. Sim, pediram-me para te avisar assim, mas pronto, também não tens agora tempo para reagir e hoje aqui no programa vamos receber o street artist Basílio, o Carlos Coutinho Velhena e o Guilherme Fonseca. E antes do final, um deles vai-te bater. É o Gui, pá, que eu sempre soube que ia ser ele. Agora, vai-te bater... A bater? No separador. A bater. Pedro, é o teu último programa. É verdade, pá, e convém já dizer que eu não estou a ouvir nada deste ouvido, portanto é possível que eu vá-te trocando. Ok. Pronto, e vá fazendo assim coisas para tirar a água. Está bem. Porque assim, hoje só o que estão a dizer... Tu hoje podes fazer um bocadinho de tudo. Pois é, sim, já não vou ser... O que é que sempre quiseste fazer aqui no... Eu, por exemplo, quando for o meu último programa, vou trazer uma pressão de ar e rebentar aquelas garrafas ali. Eu sei que foi fácil. Pelo Mão Chico. O Mão Chico já fez aquilo. Aquelas... Mas assim não é, eu tenho que... Vou disparar até acertar ali. Ok. E tu? Eu não trouxe armas, pá. Disseram que não era possível. Isso é que é... Eu chateei a messa falta de preparação. Com uma shotgun, com uma glock, com uma navalha. Já vim com todo o tipo de armas. Fica sempre à entrada. Pois. Deixa-me passar. Já agora que falam de agradecer... Pós segurança, assim que vão deixar muitas saudades. Estás emocionado, Pedro? Fizeste um eyeliner, fizemos. Qualquer pessoa, tu diz-me qualquer coisa e eu lembro dos tempos que eu passei aqui e fico emocionado e... Não é tarde, nem é cedo para irmos agora relembrar os teus melhores momentos. Sempre pelo... Estás preparado? Pelo suporting. Irão a esse? Estás preparado para relembrar os teus melhores momentos? Estou. Então dá-lhe. Estou aqui. Estou na cabeça? Estou na cabeça? Fogo, gostaste? Estou emocionado ainda, Paulo. Eu sabia que tu ias gostado. A pris já tinha acabado. Sim, a mim já acabado. A mim ainda estão. Eu comecei a ficar mais cedo. Eu comecei a ficar mais cedo. E tu também estás cá há mais tempo do que eu, portanto tens melhores momentos que eu. Não, falta, mas já acabou também. Já acabou? Gostaste? Bem, fico muito. Obrigado a todos. Estou a tocar também para isto. O que é que editou? Fui eu. Foi só a tipa. Pá, eu ando a aprender aí umas coisas de edição. Estou há muitas semanas a preparar isto. Por isso fiz com muito carinho. Espero que gostes. E podes levar sempre. A ideia era um bocado esta. Era levares contigo uma coisa que tens sempre. Porque o mais importante está na memória. Está aqui. Exatamente. Olha, qual é que foi o teu top 3 de melhores momentos? Não tive. Não tiveste? Não tive. Pá, porque todos os momentos foram espetaculares. Porque eu não consigo eleger um top 3, nem sequer consigo eleger um top 2300. Porque cada momento, cada minuto aqui, e tu com certeza percebes-te disso, é uma benção. E convidados favoritos, tens? É pá, eu tive, acho que foram todos, exceto um. Pois. Eu não vou dizer por questões de elegância, mas houve um convidado, pá, foi uma merda. Olha. Eu tenho que ser aqui honesto, houve um, e ele está a ver em casa, foi... Acho que não é tarde nem é cedo para te mostrarmos o vídeo que os nossos convidados prepararam. Que temos os convidados que prepararam. Portanto, vamos a isso. É pá, adorei este, agora se diz. Ai, já nem lembraram que ele tinha vindo de casa. Não, e depois o problema foi... Para sair. Depois tivemos de cancelar até... Olha, até estão a ficar, gostam-me a ver, gostam-me a ver. Pai, tu sei, eu sei, mas isto é um momento intenso mesmo. É pá, e foram fechar com este. E já acabou, já acabou, já. Gostaste? Gostei, pá, fogo. Conseguiram em pouco tempo resumir quase todos os convidados? Eu fui fazendo assim aqui e ali. Estás a preparar há algum tempo ou não? Já há algum tempo que eu estou a preparar esta surpresa. E digo-te assim, viste duas de cinco até agora. A sério? Há mais? Há mais surpresas. Porra, estás nisto há um ano? Eu estou a preparar a tua saída desde que entrei. Desde que entrei aqui, que estou a preparar. E olha, quais são os projetos futuros que tens agora? Não tenho nada. Não tens nada? Não. Desemprego? Sim. Que nem sequer tens fundo do desemprego. Nada, nada. Vou, pá, vou aproveitar para dar mais atenção a mim próprio. Olha. Sei lá, o meu corpo, a minha cabeça também é importante. Pois é, também é importante. Vou perder um bocado de tempo nisso, até ao final do ano, pelo menos. Acho que fazes bem. Queria-te fazer também uma pergunta que é, se pudesses, ou se quiseres, há filmes, coisas muito marcantes na vida das pessoas, por exemplo, o Harry Potter, o Daniel Radcliffe, quando acabaram as gravações, 10 anos de gravações, levou partes do cenário. Sim. Tu queres levar alguma coisa, Pedro? Porque aquela televisão é bem bacana. Queres levar o retrato do Unas? Tiramos o retrato do Unas? Eu gostava de levar o retrato do Unas. Mas não sei. Tens que escolher outra coisa. Não dá para virem cá com um berbequim ou com uma bigorna. Mas imagina, a cena é, vale a pena tirar o cenário do Unas? Se não formos nós a partir para a televisão, é que se as pessoas não virem, não tem bem graça. Mas se as pessoas depois deixarem de ver aqui, também pode ser, não é? Sim. Põe aqui outra coisa. Pediram-me aqui ao ouvido, o nosso chefe, que não tem preferidos, para te dar a taça de melhor apresentador de sempre, do curto-circuito. Muito obrigado. De sempre? De sempre. A contar com os tempos de... Do Bruno Nogueira. De CNN. Do Bruno Nogueira e da Rita Mendes. Em que ligavam para cá e o programa era 3 horas sem guião. Exatamente. Nesses tempos. Olha, Pedro, outra coisa que eu trouxe... Em que era tipo uma maratona. Eu espero que tu gostes, eu trouxe isto de propósito para ti, espero que lhe dês o uso. Porra. E é uma coisa muito especial que eu trouxe, que tinha aqui. É pesado, pá. E eu fiz. E se calhar faz aqui falta ou não? Aqui em baixo, senão isto... Não sei, isto serve para alguma coisa? Eu acho que serve mesmo para isto, senão em tudo... Ah, não sabia. Para a bancada. Olha, então vamos ter que arranjar outro... No fundo é uma metáfora, não é? Sim, exato. Ou seja, o que aguentava esta bancada vai também embora. Pois é. Que é só este ferro. A cola que junta este programa vai acabar por sair. Epá, mas isto é bem pesado. Até o que é que queres lutar no cenário? Quanto é que achaste que pela? Queres fazer tipo um leilão? Ah, pode ser. Eu vou para... Aqueles 9. 9 quilos? Mas eu sou uma bada fraca, não me conta bem. 8,6 centas. Olha, malta, fiquem por aí para descobrir qual é o peso. Vamos em entrevista agora, eu não encero nada mesmo. Não, não vamos. Ainda estamos aqui um bocadinho. Ah, podem mandar para o TikTok do CC sugestões de peso. Sim, para o TikTok. Tens de criar TikTok para o CC. Está bem? Mas o que é que levavas do cenário? O que possas levar? Ah, nada, nada. São mentirados. Não queres nada. Não, pá, levava coisas. Levava a bola de basquete. Ah, que eu às vezes vou jogar basquete, sabes? Não sabia. Porque isto é um segredo sobre mim que nunca revelei aqui. Quando é que vais jogar basquete? A Monsanto. E aquilo tem lá campos abertos. E às vezes estou lá, pronto. Treinava economias. Sabe? Sério, sei. Ele foi a escolha número 39, não é? Foi e estávamos assim, por acaso estávamos a falar. Como é que é? Para onde é que preferias ir? E ele disse-me... Para o Sacramento? Não. Então onde é que é? Fátima. Fátima. Eu curti para Fátima. Ele jogou no Porto também. Olha, e que mais? Conta-me coisas. Estamos agora a fazer uma troca de lugares. Conta-me mais coisas aqui do CC. Coisas quando eu não estava cá. Coisas dos bastidores. Ok, apanhas-te a fase diária. Apanhas-te a fase Cristina. Apoi-me a fase diária. Ainda? Ainda. Ok. Pá, pronto. Era só isso. Não sei. Eu interagi com a Cristina muito poucas vezes. Mas acho que também não se pode bem dizer o nome dela agora aqui. Sim, mas tu podes. Ah, pois eu posso. Ah, queres dizer o nome de mais pessoas proibidas? É que eu não sei nenhuma. Não, olha, mas há bocado... Não, por acaso aconteceu há bocado uma coisa curiosa a fazer o teste. Que era, eu estava em pé à espera e estava sentado o José Figueira. Um grande abraço. E ele estava ao telemóvel e não se devia estar a perceber, mas ele estava mesmo a fazer ióvel para passar o tempo. Estava aí. Pronto. Em voz alta. É o que se passa aqui nos corredores deste canal. Zé, já testou? Ele disse, já, já, já. Estou só à espera. Depois continua. Sabes que ele com a mulher fala em tirelês. A sério? Ele tem mulher. Então não tem. Ele tem a mesma mulher desde sempre. Achas que é dos casais mais felizes? Eu acho que pode ser do segundo casal mais feliz. Achas que o José Figueiras é um bom marido ou falta-lhe alguma coisa? Não, eu acho que o José Figueiras é um bom marido, um homem a sério, fiel. Acho que é um homem fiel. O José Figueiras, parecendo que não, quanto mais velho está, melhor fica. Está com um bom corpo, uma barriguinha. De dead body? De dead body. Exatamente. Achas que... E tem um sorriso muito bem cuidado. Eu agora estava ali na maquilhagem e ele estava a cortar o cabelo. A cortar? Fica-lhe bem o cabelo. Olha, isso é outra coisa. Durante os dois anos estive aqui, pedi para me cortarem o cabelo várias vezes e disseram nunca tens de vir um barbeiro. Sim, a mim também me dizem, mas ele é o José Figueiras, faz o alô de mim. Ah, já sei o que é que... Achas que... Quem é que é o melhor marido e a melhor pessoa no geral? O José Figueiras ou o Jorge Gabriel? O José Figueiras. Achas que o Jorge Gabriel é, portanto, uma pessoa má? Eu não queria comentar.